Fala galera, sejam todos aí mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Futebol Oficial. Galera, separei aqui cinco jogos, tá? Apenas pra gente tá mandando palpite para amanhã, dia 21 aí de fevereiro de 2022, segunda-feira. Uma segunda-feira, galera, bem escassa de jogos, tá bom? Eu fiz aqui uma separação de alguns jogos que eu acredito que são os melhores aí da segunda-feira, beleza? Já, já a gente vai tá analisando aí e mandar os palpites, duas mandadas no mercado de cada jogo desse aqui, beleza? Outra coisa também importante, sempre aí no final do vídeo a gente deixa o bilhete pronto, tá bom? Pra você fazer de forma recreativa, tá galera? O nosso intuito é mandar os palpites dos melhores mercados e assim você tá fazendo apostas simples, tá bom galera? Galera, antes da gente mandar os palpites para amanhã, vamos aqui fazer um feedback dos jogos de hoje. Pessoal, não tivemos muito ambas, tá? Hoje foi um dia aí de muitos jogos com muitos gols, tá? Esse jogo aqui do ST Pauli, o ST Pauli, como vocês podem ver, galera, teve dois pênaltis falhados no jogo. Outro jogo também, esse jogo aqui lá do Alain Yaspol, tiveram pênalti falhado também, beleza? Então, foram dois jogos aí que infelizmente não veio o nosso ambas. Pegamos aqui o ambas no jogo do Bayern, né? E pegamos também aqui no jogo do Young Boys. Agora, ainda tá rolando esse jogo aí do Reta Berlim e a equipe do RB Live. Vamos ver aí também como é que vai sair esse jogo. Tomara que bata mais de dois gols e meio, né? E o ambas, tá galera? Então, sem mais delongas, já peço a você que deixa teu like, já se inscreva no canal. Pessoal, vamos aqui agora, já analisando esses jogos, tá bom? Bem, galera, o primeiro jogo que eu separei, vamos lá para a Super League da Turquia, né? Confronto aí vale pela 26ª rodada lá da Turquia. Gol Step enfrentando a equipe do Galatasaray. Confronto equilibrado, vocês vão ver aqui na classificação geral. A equipe aí do Galatasaray tá aqui na 15ª, né? Com 29 pontos. A equipe da casa vem na 16ª, com 27. Galera, esse jogo, eu acredito aqui, tem uma grande possibilidade de a gente assistir ambas, tá? Como vocês vão ver aqui, o confronto direto entre esses dois times costuma ser, tá? Com muita frequência, bater o mercado de ambas, tá? E pelo menos a gente assistir dois gols aí por partida no confronto direto, né? Onde envolve a equipe aqui do Gol Step e a equipe aí do Galatasaray. Galatasaray. Então, pessoal, vou deixar aqui o palpite para essa partida. O mercado de ambas marcas, beleza? E um pouco mais arriscado, a gente vai apostar também no mercado mais de dois gols e meios, beleza? Se você for um pouco mais precavido, você também pode estar fazendo aí seus investimentos no mais de um gol e meio com ADDs acima de 1,50. Tá bom? Já deixa teu like, vamos para a próxima partida. Bem, galera, outro jogo também que eu separei aqui para a gente mandar palpites para amanhã, segunda-feira, vamos aqui, né, para a Série A Team. Jogo vale pela 26ª rodada, lá da Itália, Caglia enfrentando a equipe do Napoli. Galera, o time aqui visitante, o Napoli, é muito favorito aí para esse confronto. A classificação geral, vocês vão ver que o Napoli está aqui na terceira com 53 pontos, beleza? E a equipe aqui do Caglia está abrindo aqui, né, a zona de rebaixamento na 18ª com 21 pontos. Pessoal, por as últimas partidas aqui, tá, do Caglia, como vocês vão ver, as três últimas partidas, ele deixou pelo menos um gol por partida, beleza? A equipe do Napoli é um time também que faz bastante gols, mas também leva, tá bom? Então, para esse confronto, a gente vai arriscar aqui, mandar palpites no mercado, mais de dois gols e meios, tá bom, galera? E um pouco mais arriscado, eu também vou deixar aqui, tá, o mercado de ambas marcam, beleza? Porque a equipe do Caglia jogando aqui dentro da sua casa, ele costuma deixar pelo menos um golzinho por partida, beleza? Então, a gente vai ir no mais de dois gols e meios, tá bom? E vou também estar deixando aqui o mercado de ambas as equipes para estar marcando, beleza? Então, deixa o teu like, vamos para o próximo. Bem, galera, outro jogo também aqui que eu separei, vamos agora aqui lá para a Dinamarca, Super League, jogo válido aí pela 18ª rodada, Rangers, enfrentando a equipe do Viborg. Galera, esse time aqui do Viborg, apesar de ser aí dado como zebra pelas casas de aposta, é um excelente time aí da Dinamarca, beleza? Na classificação geral, vocês vão ver que o Rangers está aqui na 6ª com 28, tá? O time visitante vem aí na 8ª posição com 20 pontos. Galera, como vocês vão ver, né, a equipe do Rangers aí, por partidas, ele costuma ter uma média de pelo menos dois gols, tá, por partida. E a equipe aqui do Viborg, galera, é um time que tanto faz como também leva gols, tá bom? E aqui, galera, ó, é o confronto direto aí entre esses dois times. Nas últimas quatro últimas partidas, a gente assistiu pelo menos dois gols e meios, tá bom? E assistiu também mercado de ambas, tá, galera? Então, eu vou arriscar aqui o palpite, vou deixar aqui para vocês mais de dois gols e meios. De cara, galera, é bom vocês ficarem de olho aqui nesse jogo, tá bom? Então, vamos lá, mais de dois gols e meios, tá? E também, vou deixar aqui também o mercado aí de ambas as equipes para estar marcando, tá bom? Vou pedir a você aqui dentro de já, deixa teu like. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreva também. Vamos agora aí para o próximo jogo. Galera, nosso próximo jogo, vamos aqui para a Série A lá da Itália. Jogo válido aí para a 26ª rodada. Separei esse jogo entre Bolônia e a equipe do Speser. O time do Bolônia é um pouco favorito, tá, galera? Mas como vocês veem, os times aqui, tá, tem alguns desfalques importantes, tá, a equipe do Bolônia. E a equipe aqui do Speser também tem alguns jogadores aí importantes que talvez vão desfalcar o time. A classificação geral, vocês vão ver que a equipe aqui do Bolônia está na 13ª com 28 pontos, tá? Logo aqui, na 14ª, vem a equipe do Speser com 26 pontos. Pessoal, as últimas partidas aí do Bolônia, dentro de casa, tem sido jogos bastante ando, beleza? Tem sido jogos abaixo de um gol e meio, beleza, galera? Então, pessoal, para essa partida, eu acredito sim que esse jogo a gente assista pelo menos dois gols, tá? Então eu vou arriscar palpite aqui. Eu acredito que o melhor mercado para esse jogo entre Bolônia e a equipe do Speser, seja aí no mercado de ambas marcam, tá bom? E um pouco mais cautelos, galera, eu vou deixar aqui também o mercado mais de um gol e meio, tá bom? Para esse confronto com ODDs acima de 1,50, você pode estar fazendo seus investimentos, tá bom? Então deixa teu like, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo e último jogo, vamos aqui para a Liga de Portugal, tá? Temos um jogo, vai daí para a 23ª rodada, Santa Clara enfrentando a equipe do Patimonense. Galera, esse jogo aqui, junto com aquele jogo da Dinamarca que a gente analisou, é outro excelente jogo, tá bom? Como vocês vão ver, o time do Santa Clara é um pouco favorito aí para esse confronto. A classificação geral, vocês vão ver que a equipe aqui, né, o visitante, vem aqui na nona com 27 pontos. O time da casa está aí na 11ª com 24 pontos, tá, galera? Como vocês vão ver aqui, galera, os últimos jogos aí do Santa Clara têm sido, né, nas últimas quatro e mais partidas, a gente tem assistido pelo menos dois gols e meio por partida, beleza? Eles têm pegado muitos gols e também têm feito muitos gols, beleza? E como vocês vão ver aqui, a equipe do Patimonense só não marcou aqui, né, contra o Gil Vicente, tá bom, galera? E vocês vão ver aqui também, ó, o confronto direto entre esses dois times, as últimas cinco últimas, quatro delas. A gente assistiu pelo menos dois gols por partida e também aqui tem uma grande frequência, tá, galera, no mercado de ambas, tá bom? Então, galera, eu vou arriscar aqui, tá? Vou deixar o primeiro mercado, ambas marcam, beleza? Vou também estar deixando o palpite aqui mais de um gol e meio, tá, galera? O DDS acima de 1.50 você vai estar fazendo as suas operações, tá? E quem quiser arriscar um pouco mais aqui pode ir também no mercado no mais de dois gols e meio, tá bom? Então, desde já, eu vou pedir a você que ainda não deixou seu like aí no vídeo, deixa teu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, dá essa moral aí pra gente, beleza? A gente tá sempre aqui trazendo um conteúdo de muito valor pra tentar ajudar vocês aí, beleza? Então, já deixa seu like, beleza? Já se inscrevam no canal. Vamos agora aí para o bilhete, desde já. Quero desejar aí uma ótima segunda-feira a todos. Bons greens! Bons greens! Bons greens!